E aí galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos neste final de tarde para mais uma edição no Todd News. Lembrando que hoje é o meio-dia, já saiu o Super 11, só falando de mercado da bola, tá bom? Hoje no vídeo eu vou te contar o que aconteceu nos jogos de ontem do Campeonato Brasileiro e também nos jogos de ontem, Campeonato Italiano, Copa da Inglaterra. Carlos Vinícius fez hat-trick pela equipe aí do Tottenham. Também teve esse lance de Cristiano Ronaldo, não sei se vocês repararam, mas o cara subiu 2 metros e 57 na pulada lá na cabeceada e passou até o goleiro do Sassuolo, o Consigli, com as duas mãos levantadas. Mano, Cristiano Ronaldo realmente é uma máquina, olha a altura que esse cara chegou. Vou te falar sobre tudo isso, vou te contar sobre Eden Militão, Erling Haaland, muita coisa legal. Mas antes, me permita te lembrar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Lá você consegue assistir Ligue 1 e Bundesliga totalmente de forma gratuita. Você também coloca o seu time do coração, acompanha as últimas notícias, transferências e muitas coisas mais. Como eu já falei, ele é grátis, está disponível para Android e iOS. Faça o download pelo primeiro link da descrição. E se você não me segue no Instagram, a minha rede social está aparecendo na tela. Lá eu coloco bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos, tá? Então vai lá, dá um moral também nessa outra rede social. Agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem o Remo venceu o Paissandu por 1x0 e garantiu seu acesso à Série B na próxima temporada. Pela Brasileirão Série A, o Vasco venceu o Botafogo por 3x0. Atlético Goianiense e Bahia ficaram no 1x1. Ceará venceu o Flamengo por 2x0. Internacional venceu o Goiás por 1x0. E o Santos venceu o líder São Paulo também por 1x0. São Paulo continua na liderança com 56 pontos. Internacional chegou a 53 na segunda colocação. Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio têm 49 pontos. Na zona de rebaixamento temos Bahia, Goiás, Botafogo e Curitiba. Eu quero saber na sua opinião quem que é o grande favorito a levar o título do Campeonato Brasileiro e também quem que você acha que vai ser rebaixado, que vai cair lá na segunda divisão, tá? O São Paulo bobeou, perdeu duas seguidas, era o grande favorito, mas acho que hoje em dia aí o Internacional chegou bem forte, cara. Então, pra mim, o Internacional nesse momento é o grande favorito a levar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Ainda faltam nove rodadas pro final do Campeonato. Tem alguns times que ainda não jogaram alguns jogos também, tem algumas rodadas a menos. E eu quero saber a sua opinião, hein? Coloca aí quem vai ser campeão e quem vai ser rebaixado. A recuperação de Felipe Melo no Palmeiras é muito boa e o jogador está fazendo de tudo para voltar a jogar no final desse mês, caso o Palmeiras se classifique para a final da Copa Libertadores. De acordo com o planejamento do Palmeiras, Felipe Melo só estará à disposição em fevereiro para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas a sua presença numa possível final não está descartada, já que um trabalho envolvendo departamento médico, físico, fisioterapia e também comissão técnica está sendo feito para acelerar a sua recuperação. Lembrando que o Palmeiras venceu a primeira semifinal por 3x0 e pode até perder por 2x0 amanhã no Allianz Parque, que ainda garante a sua vaga na final, que acontece no dia 30 de janeiro no Estádio Maracanã. O trabalho de Rogério Senna no Flamengo está muito longe do que foi imaginado pela torcida e também pela diretoria. Após a derrota para o Ceará no final de semana, as cobranças pela sede do técnico ficaram maiores ainda. Na entrevista coletiva após o jogo, ele comentou sobre a má fase e falou o seguinte, abre aspas, os meus treinamentos são bons mesmo, estudei muito para poder colocar em prática no dia a dia. As pessoas de alto nível querem saber para que estão fazendo as coisas e eu tenho que explicar, criar novas atividades para motivar os jogadores. Eu não sei, talvez a maior culpa seja minha por não conseguir fazer com que o time execute dentro de campo tudo o que executa no treinamento. Então eu prefiro assumir para mim essa responsabilidade pela má fase, fecha aspas. A fase de Rogério Senna no Flamengo realmente não é das melhores, inclusive parte da imprensa fala que ele pode ser demitido nessa semana e também tem muita gente que garante que o Rogério Senna vai ficar até o final do Campeonato Brasileiro, até porque o Flamengo não gostaria de fazer uma troca na comissão técnica nessas últimas rodadas, né? Vamos ver o que é que vai dar. Você aí acha que a maior culpa realmente é de Rogério Senna? O elenco tem maior culpa? Você acha que ele merece mais tempo para tentar mostrar o seu trabalho? Tentar mostrar aquele trabalho bom que ele fazia lá no Fortaleza? O que você acha? Coloque aí nos comentários. O Sport reclamou muito de um pênalti não marcado a seu favor no duelo de sábado em que perdeu para o Palmeiras por 1x0. O lance aconteceu aos 49 do segundo tempo, onde o árbitro sinalizou o pênalti por uma mão de Rony na área, mas depois anulou após checagem no vídeo. Outro pênalti também reclamado é no lance em que Hernani Brocador cai na área na disputa com o Emerson Santos. Esse lance aconteceu um pouquinho antes do lance da mão na bola, mas ele não foi nem marcado e nem analisado no VAR. Agora o Rubro Negro publicou um posicionamento oficial em que divulgou os pedidos que fez para a CBF. As medidas vão desde perícia técnica até a anulação do jogo contra o Palmeiras, além de também pedir a não utilização do VAR nos seus próximos jogos. Agora que eu já falei do Brasil, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Mas antes, já me dá aquela moral, tenho certeza que você tinha esquecido, mas martela o botão do like que vai ajudar pra caramba, dá tempo ainda. Aliás, se quiser dar o like depois do vídeo também dá, mas o importante é martelar o botão, tá? Porque o YouTube entende que quanto mais like, o vídeo é bem relevante e acaba divulgando para quem ainda não conhece o canal. E se você ama essas pessoas, que ainda não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ficar muito bem antenado em relação a esse esporte maravilhoso. Se inscreva e faça parte da nossa família, tá bom? Agora, vamos dar aquele nosso rolezinho pela Europa, vendo o que aconteceu nos jogos de ontem. Pelo campeonato italiano, Lazio venceu o Parma por 2x0. Napoli venceu a Udinese por 2x1. Roma e Inter de Milão fizeram um jogaço e ficaram no 2x2. Pelegrini pegou forte de primeira e marcou para Roma. Scriniar de cabeça deixou outro igual. A Kraft Hakimi com muita categoria virou o jogo para a Inter. E aos 86 minutos, Gianluca Mancini empatou para Roma. Juventus venceu Sassuolo por 3x1. Danilo mandou uma bomba no canto. Oito minutos depois, De Frel empatou o jogo. Aaron Ramsey colocou a Juventus na frente novamente. E depois, Cristiano Ronaldo fez o terceiro. Com o gol marcado ontem, Cristiano Ronaldo empatou com Joseph Bicam com 759 gols em partidas oficiais. E está apenas um gol de se tornar sozinho o maior artilheiro da história do futebol. Pela Copa da Inglaterra, Chelsea goleou o Mory Kambi por 4x0. Mason Mount, com essa bomba, fez o primeiro gol. Kai Havertz ajeitou para Timo Werner deixar o dele. Hudson Odoi recebeu o Ziyech e fez o terceiro. E depois, Havertz, de cabeça, fechou o passeio. Manchester City venceu o Birmingham por 3x0. Bernardo Silva começou marcando esse golaço. O português também marcou o segundo do Citizens. E depois, Phil Foden, ainda no primeiro tempo, fez o terceiro. Tottenham atropelou o Marini por 5x0 com direito a hat-trick de Carlos Vinícius. O brasileiro driblou o goleiro e marcou o dele. Carlos Vinícius pegou o rebote para fazer também o segundo. Lucas, de falta, fez esse golaço. Carlos Vinícius fechou seu hat-trick com essa pintura. E depois, Alph Devine fez o quinto do Tottenham. Devine, de apenas 16 anos, autor do último gol, se tornou o jogador mais jovem a jogar pelo Tottenham. E também o mais jovem a marcar um gol pelos Spurs. Neymar voltou aos treinos com bola hoje no Paris Saint-Germain e está prestes a voltar aos gramados. O jogador vinha se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo. E tudo indica que ele estreará sob o comandante Pochettino na próxima quarta-feira pela Supercopa da França. E já que estamos falando sobre Neymar, o brasileiro ficou fora da seleção do primeiro turno eleita pela revista France Football. Lembrando que o primeiro turno do campeonato francês acabou no final de semana. Kylian Mbappé, que inclusive é artilheiro do campeonato, também ficou fora da seleção. E outro nome de peso que também ficou fora é do atacante Memphis Depay, principal jogador do líder Lyon. A seleção do primeiro turno eleita pela revista France Football ficou assim. A revista France Football falou aí que elegeu essa seleção por notas dos jornalistas de acordo com as partidas. Mas como é que é que Neymar, Mbappé e também Memphis Depay não entram na seleção, cara? Eu não consigo entender, sinceramente, como é que esses três ficaram de fora. Se você gostou da seleção, o que você achou do trio ficar fora dessa seleção eleita pela revista France Football? Coloquem nos comentários a sua opinião. Real Madrid deseja negociar Erder Militão nessa atual janela de transferências, já que ele não entra nos planos do técnico Zidane e seu destino parece ser a Premier League. Segundo o portal Todo Ficharres, o Liverpool entrou forte na briga e já conversa pela sua contratação. A publicação revela que os Reds estariam dispostos a oferecer 40 milhões de euros pelo jogador de apenas 22 anos. E ele chegaria para suprir as baixas e lesões de Virgil van Dijk e também Joe Gomes. O estádio deportivo afirma que o Tottenham também está na briga a pedido do técnico José Mourinho. E quem também estaria interessado lá na Inglaterra é o Manchester United. Erling Haaland continua na mira do Manchester United e pode receber uma oferta nessa janela. A equipe evoluiu muito e nessa temporada é vice-líder com os mesmos 33 pontos que o líder Liverpool. Mas tem um jogo a menos lá na Premier League. Diante disso, o clube acredita que pode sim concorrer ao título, mas precisa de um reforço de peso no ataque, que seria justamente a chegada de Erling Haaland. O Coutinho Mercato publicou que os Red Devils estão cogitando apresentar uma oferta ao Borussia Dortmund no valor de 130 milhões de euros pelo atacante norueguês. Lembrando que quando ele deixou o Salzburg, o United também estava na briga pela sua contratação, mas ele acabou escolhendo o Borussia Dortmund. Realmente, o Manchester evoluiu muito nas últimas temporadas e agora voltou a brigar por um título. E eu concordo, eles precisam realmente de um grande nome lá para o ataque. E eu acho que o Erling Haaland seria simplesmente maravilhoso. Mas tem aquela questão que o Borussia não quer liberar o Haaland. O próprio pai do jogador já falou que é bom ele ficar um tempo na Alemanha para poder se desenvolver cada vez mais. Mas e se chegasse a proposta de 130 milhões? Será que o Borussia vende? Será que o Borussia vai manter? O que vocês acham? O que seria melhor para a carreira do jogador? Continuar no Borussia ou então jogar lá a Premier League, jogar no Manchester United? Eu quero saber a sua opinião, tá? Na minha, eu acho bem difícil o Borussia Dortmund vender ele agora. Mas vai saber, né cara? Porque às vezes quando aparece a grana, os olhinhos crescem demais, né? Não sei. Na minha opinião, eu acho difícil. Mas no futebol, a gente já viu tudo acontecer. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo. Bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto galera, valeu. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí